Gustavo, resiliência é a palavra da moda, todas as empresas falando isso, especialmente depois da pandemia. Quando a gente traz isso para a parte de cibersegurança, o que significa essa resiliência? Legal, esse é um tema que a gente comentou muito no ano passado também na Febraban, e continua ainda um tema muito importante entre as instituições financeiras, e a gente começa a perceber uma maturidade na resiliência cibernética. A gente sabe que as instituições financeiras hoje têm um grande recurso financeiro, então a gente investe muito em defesa, e eu sempre comento isso quando a gente fala sobre resiliência, mas já começa a perceber hoje uma melhora quando olha essa parte de como é que eu preparo o meu ambiente caso um ataque ocorra, porque a gente sabe que por mais que a gente faça um investimento em defesa, ainda assim as empresas estão sendo atacadas. A gente vê muito hoje uma tendência de ataque não mais em vulnerabilidade, a gente tinha muito isso, você tinha ali talvez aplicativos vulneráveis, mas hoje a gente vê muito ataque através de inside, ou seja, o próprio funcionário entregando a credencial porque ele é liciado por um grupo de hackers. Então a resiliência cibernética vem a ajudar exatamente nesse ponto que é, olha, passo por todas as minhas barreiras de defesa, como é que eu faço agora para identificar e como é que eu volto o ambiente de forma rápida? Um ponto importante, a própria Febraban fez uma pesquisa em 2023 agora, para o mercado financeiro, bancário, e que lá já aponta o seguinte, que a segurança cibernética hoje é fundamental para garantir a segurança dos dados dos seus clientes, seus correntistas, assim como uma operação bancária também, então você precisa ter segurança para isso. E nessa pesquisa foi interessante que o primeiro tópico que está sendo apontado onde as instituições financeiras vão investir hoje é infraestrutura, e a Dell vem ajudar muito nisso. A Dell hoje, ela possui uma gama de produtos hoje, se a gente for olhar hoje para todos os clientes, na sua grande maioria todos possuem Dell, seja do seu desktop, do notebook, de um servidor, de um storage, algo de backup. Então a Dell hoje possui uma visão holística da infraestrutura e a gente consegue ajudar como? Trazendo uma visão de segurança intrínseca. Então hoje os produtos da Dell já contam com ferramentas intrínsecas embarcadas nos nossos equipamentos, que já trazem um nível muito grande de segurança para as companhias. Eu gosto de dizer sempre o seguinte, eu vejo muitas companhias e instituições financeiras investindo em alta tecnologia, se você olhar para uma casa, imagina um telhado lindo feito por um arquiteto, mas a base é a fundação Tafalha. Então o que a gente tem ajudado os clientes é, ajudando nessa base, fortalecendo essa fundação do projeto de segurança, para que a casa seja segura, para que você possa sustentar um eventual ataque. E a resiliência vem exatamente nisso, uma vez que o ambiente é atacado, a gente tem mecanismo com inteligência artificial, inteligência de máquina, que a gente aprende com o ambiente, a gente consegue detectar um ataque de forma imediata, assim que o ataque ocorre, a gente faz essa identificação com os dados isolados no cofre, isso é muito importante, a gente vê hoje instituições protegendo seus dados, mas não isolados no cofre, e através desse mecanismo que se chama Sabe Recovery, a gente consegue retornar os ambientes, os dados de forma segura, de forma eficiente para as instituições. Isso que eu ia te perguntar, quando a gente fala de resiliência, traduzindo isso para tecnologia, a gente está falando de infraestrutura e tecnologias para fazer essa recuperação dos dados? Esse ponto é importantíssimo. Quando a gente fala de resiliência cibernética, não é só tecnologia, você tem processos e pessoas envolvidas. O que a gente faz é, a gente pega o melhor da tecnologia e junta processos e protocolos para que traga o melhor benefício desse tipo de funcionalidade. Porque hoje você ter somente uma solução que consegue te identificar e isolar não é o suficiente. Você precisa ter os famosos runbooks, os procedimentos de recuperação, onde ali vão estar descritos o passo a passo que você tem que executar para voltar uma aplicação, para voltar um tipo de dado. Então isso é muito importante, não focar só na tecnologia. Eu vejo as empresas falhando muito nisso, né? Olham só para a tecnologia, acreditam que estão protegidos, mas na hora que ocorre um ataque, o time envolvido ali, que vai desde o time de infraestrutura, de quantidade de negócio, até o borde da empresa, não está sincronizado, não tem um processo claro de como é que você restabelece o ambiente, em quanto tempo você precisa restabelecer o ambiente. Então esse ponto é muito importante também. E qual o nível de maturidade das companhias de entender isso? Eu percebo hoje que vem evoluindo, né? Como eu disse, na defesa está muito evoluído, a gente vê diversas empresas investindo muito nisso. Empresas grandes, empresas menores também já fazendo isso. Realmente, quando a gente olha para o mercado financeiro, que de novo é o mercado que está mais evoluído nesse ponto, quando a gente fala em resiliência ainda, você vê um espaço muito grande de oportunidade de melhoria. Eu converso às vezes com algumas empresas, percebam que ainda não está madura a ideia, e quando a gente mostra o que a Dell tem a apresentar e como a gente pode ajudar, você vê que dá um estalo na cabeça das empresas, e eles olham de forma diferente e querem entender como é que a gente tem feito isso. Hoje temos empresas já no Brasil, já utilizando essa nossa tecnologia de resiliência, seja de grande porte, médio e pequeno porte, inclusive. Então, eles se adequam a qualquer tipo de negócio. Agora, olhando para o mercado financeiro e falando da resiliência, as mudanças do regulatório, como a obrigação do PIX, do Open Finance e tudo o que vem, juntando com a generativa, isso muda de alguma maneira? Ou essa fundação que você estava falando, segue a mesma, independentemente do que vai vir em cima? Na verdade, a fundação é a mesma, a estratégia é agnóstica para todo tipo de serviço bancário, só que faz com que as instituições acelerem mais a sua maturidade, porque a partir do momento que você começa a trazer novas tecnologias, nuvem, por exemplo. Hoje, a gente tem várias empresas financeiras usando serviços de nuvem. Não que a nuvem não seja segura, mas você tem uma nova forma de proteger a nuvem. E os atacantes exploram isso. Porque eles sabem que quando a gente fala de infraestrutura tradicional, de dados on-premise, as empresas já estão mais maduras nesse sentido. Nuvem é um negócio meio que novo para todo mundo. Então, o pessoal está aprendendo um pouco, e é aí que o atacante encontra a vulnerabilidade, e é ali que ele faz o ataque. Então, se a empresa não está preparada, ela vai ter o problema de um ataque, vai ter problema de imagem, principalmente instituição financeira. Então, o que a gente tem feito é, essa mesma tecnologia, essa mesma disciplina de saber resiliência, ela se adapta tanto para ambientes, infraestrutura dentro de casa, on-premise, quanto nuvem. Então, é agnóstica. A gente consegue proteger em qualquer lugar o tipo de dado. É isso.